A presidente do Parlamento Europeu, a malteza Roberta Metzola, anunciou nesta quinta-feira o início de uma ampla reforma dos mecanismos de controle da instituição. O anúncio veio depois do escândalo que levou à detenção de Eva Kaili, uma eurodeputada grega. Segundo Roberta Metzola, está sendo preparada uma ampla reforma que deve estar pronta no próximo ano. A presidente do Parlamento Europeu disse ainda que o texto vai incluir o fortalecimento dos sistemas de proteção de denunciantes, a proibição de todos os grupos de amizade não oficiais, uma revisão das regras do Código de Conduta e uma revisão da forma como o Parlamento interage com países de fora do bloco. Nos últimos dias, foram presas quatro pessoas, incluindo Eva Kaili, sob suspeita de aceitarem subornos do Catar. Em Atenas, a promotoria financeira grega abriu uma investigação preliminar sobre Kaili por corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa de Eva Kaili afirma que a eurodeputada não sabia da existência da quantia de dinheiro vivo encontrada pelos investigadores belgas dentro da casa dela. A dependência do Catar